...dessa parceria do Estado com o município, especialmente aqui em Caxias. Primeiro dizer que todos os órgãos são importantes no nosso município, que a saúde é importante, que a infraestrutura é importante, mas para mim, a maior importância dentro do Estado, do município, é a educação. Porque todos nós, todos nós, o seu dinheiro, os seus primeiros médicos passaram na mão de educadores. Então, somos o que somos, graças aos nossos educadores. Peçamos cada vez mais valorizar, peçamos cada vez mais estar próximos. E isso mostra, a atitude do nosso governador, o prazo de que muitos podem achar uma atitude pequena, a função de um mundo, a cultura de uma escola, é uma atitude pequena, podem achar. Mas é uma atitude muito grande, a gente percebe o quanto ela pode ser valiosa em relação à infraestrutura, que nós possamos oferecer essas crianças que necessitam de uma educação de qualidade. O município arca com a responsabilidade de botar bons gestores, de botar bons profissionais, a altura, que nós tenhamos uma educação extremamente de qualidade, e que a nossa ideia possa passar dos quadros, pode chegar a 4.5, 5, 6, 7, e quanto mais crescermos, melhor será a nossa cidade. Então, o nosso compromisso com a educação está à frente de tudo e de todos. O nosso compromisso com o governador Plávio Quino também está à frente de tudo. A parceria entre Caxias e o Estado do Maranhão mostra cada vez mais, cada dia, que tem dado certo. Nós precisamos estar mais juntos. Nós fomos eleitos a representar a uma população e não, realmente, os interesses pessoais. Nós estamos aqui para apresentar a todos o nosso partido do governo. E essa parceria não pode terminar. Tenho certeza, tenho certeza, deixando, que o nosso secretário do Estado do Maranhão, o Felipe Camarão, tem muito bem conduzido a nossa essa parte. Tenho certeza que aqui a diretora, a gestora da URSS, também tem conduzido muito bem. Nós deixamos as divergências políticas de lado, demonstrando que o povo está acima de tudo e de todos, e que a cidade está acima de tudo e de todos, e que é necessário sempre que possamos viver o nível. Este, ao ser discutido político, é a época da eleição. Agora é a hora e é necessário que venhamos a discutir o bem comum, o bem social. E trazer para cá, num momento como esse, num momento de dificuldades, num momento de crise política, poder apresentar uma mansão, como foi dito aqui pela nossa diretora da escola, pela nossa diretora da URSS, que é uma infraestrutura de qualidade que poucos estados e poucas cidades oferecem, é um motivo de alegria, mais do que justo, porque é um direito nosso. Espero, comum, com a mesma opinião, que nós precisamos continuar lapeados, nós precisamos lutar juntos na torcida, para que o nosso governador consiga abrir mais portas, consiga, cada vez mais, como é seu propósito, investir na educação do nosso Estado, proporcionando aos nossos educadores, e aos nossos educandos, uma qualidade de ensino bem melhor. Estamos juntos, nesse mesmo propósito. Essas crianças, eu sempre digo que lutar por essas crianças, isso é o mínimo que possamos fazer. Não tem preço, uma alegria de uma criança como essa. Não tem preço, a educação proporcionada a uma criança como essa. Essas crianças que aqui estão, é o nosso futuro, é que são as pessoas que irão conduzir o nosso país, um futuro bem próximo. Então, se nós plantarmos dois sementes dessas crianças, com certeza, os frutos que há por vir, serão os melhores possíveis. E é isso que nós queremos, a senhora, é isso que nós queremos, professora Ana Sérgio, é isso que nós queremos, senhores vereadores, que muito bem têm conduzido e têm contribuído também na educação caxiense. Juntos, juntos, há de contarmos essa coisa de crianças. Juntos, há de escolher os dois frutos. Fica aqui o nosso abraço especial a toda a equipe e o governo do Estado do Maranhão. A própria, o próprio nome já diz, escola digna, na realidade é digna mesmo, porque os nossos alunos, nossas crianças, nossos jovens, precisam ter um local digno para que eles possam ter a educação que realmente merecem. Direi continuar trabalhando, não me direi esforço algum para poder investir na educação de Caxias. Tanto, que a educação infantil, pela primeira vez na história de Caxias, foi implantada no nosso governo, com livros de idade, à altura de qualquer criança e qualquer adulto que realmente merece. Nós investimos, anualmente, mais de um milhão e meio de reais, trazendo todo o material de idade para essas crianças. E vamos continuar investindo mais. Já construímos escolas, reformamos, desempreendemos mais de 150 escolas no município de Caxias. mas vamos continuar proporcionando ainda mais condições de qualidade na vida dessas crianças. Que Deus possa abençoar sua vida na cena, que Deus possa abençoar a vida do nosso governador Cláudio. Mas, acima de tudo, que Deus possa abençoar as pessoas mais importantes num prédio como esse, que são os nossos educadores, os nossos educadores, os nossos professores, e aí eu contabilizo os vigias, os seladores, todos os profissionais que fazem parte da educação de Caxias. E que sem esses bons profissionais, não adianta queremos o melhor para as nossas crianças e nossos jovens. É necessário que eles tenham sido, sejam, sempre, conduzidos por Deus. E é com essa palavra que eu finalizo o nosso discurso. Pedindo a Deus que possa contribuir uma pessoa em cada um. Porque essas crianças merecem tudo de bom e de melhor. E eu já penso dessa forma. Se viserem pelos meus filhos, estão fazendo por mim várias vezes. Então, tenho certeza, e se quiser pelos filhos de vocês, a gente está fazendo por vocês muito mais. E o novo programa de Externa da Pouco, que é o Proúdo Municipal, vai garantir, Luciano, essas crianças que não têm condições de pagar uma faculdade, a prefeitura irá pagar a faculdade de cada criança dessa. Então, o sonho que antes estava muito distante, hoje o sonho está muito mais próximo, graças a cada vereador que aprovou esse projeto de lei, que está aprovando esse projeto de lei para ter na possibilidade de que essas crianças façam ser um curso superior. Se Deus abençoe você, na série, que muito bem tem produzido a parte de quem está de casa, deixando muitas das vezes a família, a família de lados, para que sua família possa ser não uma casa, mas uma cidade. Parabéns, muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Obrigada a todos. Obrigada a todos.